Aos homens, aos homens! Ocorrências policiais, oferecimento Claudinho Carnes, rua Brumenau 181, Veneza 2, Belo Horizonte 341, centro da Ipatinga e Diamantina 208, em frente a Caixa Econômica, 3617-2282, Claudinho Carnes. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Açougue do Claudinho, higiene, qualidade, nota mil, carnes dos melhores frigoríficos do Brasil, carne, bovina, suíra, aves e carneiros, atendemos bem, pra atender o ano inteiro. Açougue do Claudinho, Brumenau 181, Veneza 3, 617-2282, Belo Horizonte 341 e Diamantina, em frente a Caixa Econômica, no centro da Ipatinga. Agora vai levar uma sacugada! Em Coronel Fabriciano, uma mulher estava sendo ameaçada em sua residência, situada na rua Geraldo Ubener Miranda, no bairro Santa Rita, e populares acionaram a PM. Segundo denunciantes, dois infratores, um de 15 e outro de 17 anos, um deles armado com um pedaço de pau. Eles ameaçavam a vítima de morte. Quando a guarnição chegou, o infrator de 17 dispensou um abuso de maconha. Já o segundo, de 15, conseguiu fugir. De acordo com a mulher, ela havia comprado uma bucha de maconha dos adolescentes por R$ 10. Os infratores alegaram que a nota seria falsa. O infrator apreendido foi conduzido com material até a delegacia de plantão, e o rastreamento da polícia continua à procura do segundo envolvido. A polícia foi chamada no final da tarde de ontem, na escola estadual Wilson Alvarenga, no bairro Cananzinho, onde, segundo a direção, tinha recebido informações que o adolescente de 13 anos, aluno do oitavo ano, se encontrava dentro da sala de aula com a bucha de maconha. O suspeito foi encaminhado até a secretaria, e ele mesmo retirou do bolso o entorpecente, entregando à vice-diretora. Os militares perguntaram o garoto onde tinha adquirido, e informou que foi de outro colega de classe, também 13 anos. Prosseguindo nas diligências, a guarnição fez contato na residência do segundo envolvido. A mãe dele franqueou a entrada da guarnição, feitas buscas, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito. O infrator alegou que adquiriu o entorpecente de um desconhecido na praça principal do bairro Cananzinho, a pedido do primeiro envolvido. E os dois foram encaminhados até a delegacia para as providências da polícia civil. Após denúncia anônima que dois traficantes se encontravam comercializando drogas no Beco da Rua Graúnas, próximo ao número 85, bairro Vila Celeste, em Patinga, foi desencadeada uma operação policial. Dois suspeitos localizados, Max Gonçalves, de 26 anos, e Cristian Santos, de 19. No ato da abordagem, segundo a PM, Cristian dispensou ao solo 26 buchas de maconha. Max foi flagrado no bolso da bermuda com seis pinos de cocaína, ainda apreendidos no local, com a balança de precisão, e na casa do Cristian, apreendidos cinco pinos de cocaína vazios. Os dois foram encaminhados à delegacia. Durante a operação policial em Patinga, militares foram até a Rua Pouso Alegre, na área central, aglomerado conhecido como Favelinha da Pouso Alegre. Um adolescente de 15 anos, conhecido no meio policial, notou as viaturas chegando. Os policiais se posicionaram, e o infrator saiu correndo por um beco que já havia sido cercado pelos PMs, justamente para impedir fuga de criminosos. O adolescente foi abordado portando um embrulho contendo 31 pedras de craque e 29 reais. Infratores materiais encaminhados à delegacia pela equipe do sargento Bruno Nassif. Em razão das denúncias referentes ao tráfico de drogas, nós incursionamos nos becos do aglomerado. Uma equipe entrou pela parte de cima do aglomerado, e a outra equipe pela Avenida Leôncio Guimarães. O menor, que está aqui apreendido, ao avistar os militares na rua principal, saiu correndo e foi surpreendido pela nossa equipe, que o aguardava na parte de baixo do beco. Durante a abordagem pessoal, o soldado Henrique encontrou com o menor aqui 31 pedras de craque e 29 reais em dinheiro. Estamos nesse momento aqui, conduzindo o menor, né? Droga apreendida e dinheiro para a delegacia de polícia. Vamos ouvir também o menor. Qual a sua idade? 15 anos. Ah, eu estava lá vendendo droga lésbica, me encontrou lá, cercou o morro lá, me achou lá, me levou eu preso. Não tem nem jeito de correr não, pegou a droga numa cintura mesmo, entreguei tudo, fui conduzido aqui. Uma boa, daqui a pouco eu saio. Por que você tem certeza que vai sair daqui a pouco? Porque eu sou de menor. E aí as pessoas podem pensar o seguinte, né, Sargento Bruno? O que adianta? A polícia prende, mas daqui a pouco ele está solto? Nós estamos aí trabalhando, né? E não vamos parar. Pode ser... Ele vai ser solto, vamos levar lá para a delegacia. O delegado vai fazer a autuação dele. Todavia, né? Como não é um crime violento, vai ser solto. A gente continua trabalhando, o serviço não parou. E a gente vai voltar a fazer incursão, não só no aglomerado ali, da rua Paus Alegre, mas em outros aglomerados. E a gente deparando com esse menor, e estando ele na posse de entorpecentes, vai ser apreendido novamente e levado para a delegacia. Estabelecimento comercial na rua Serra Dourada 60, Jardim Panorama, atacado por criminoso ontem à noite. Segundo o atendente de 31 anos, se encontrava no açougue de frente para o balcão, quando foi surpreendido por um indivíduo moreno, macro, de nariz fino. Usava camisa verde, calça jeans e boné. Armado de revólver, colocou o cano nas costas da vítima, exigindo todo o dinheiro. Subtraiu da carteira a quantia de R$ 600. Outra vítima de 59 anos também foi rendida. O criminoso ainda fez ameaças de matar os dois, ordenando que eles fossem para os fundos. Depois, o ladrão passou pelo caixa e roubou mais R$ 122 e um aparelho celular. Em seguida, fugiu a pé. Segue o rastreamento da PM na tentativa de identificar e prender o bandido. Na Rua Sempre Viva, São Domingos, em Coronel Fabriciano, militares do 58º Batalhão faziam uma operação e receberam informações que dois indivíduos suspeitos subiram pela Rua Vitória Regem e entraram no Matagal. Os militares se posicionaram perto de um curral atrás de um muro e foi possível visualizar os denunciados tentando esconder uma mochila. Os PMs aproximaram e os dois saíram correndo. Um dos indivíduos, trajando camisa preta e chapéu, entrou na mata e não foi alcançado. O segundo envolvido, menor de 16 anos, correu, mas foi alcançado e detido. Para sair do flagrante, ele dispensou um pote contendo dois pinos cheios de cocaína e um outro vazio, além de mais duas porções grandes da mesma droga, três pedras grandes, uma porção maior e outras três pequenas de crack, uma faca e a mochila preta contendo no interior chinelos e um aparelho celular, pertencendo ao primeiro autor que deixou cair durante a fuga. Foi dada a voz de apreensão ao menor, sendo ele conduzido até a delegacia para as providências da Polícia Civil. Na rodoviária da Ipatinga, militares tiraram de circulação Fabrício Rodrigues da Costa dos Santos, que era foragido da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Segundo informações, Fabrício é condenado a sete anos de prisão por porte de arma de fogo, receptação e corrupção de menor. Ele cumpriu dois anos e três meses e depois ganhou benefício da Justiça. Cumpria prisão domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica, sem poder sair da cidade, sem autorização da Justiça. Fabrício Rodrigues foi visto e denunciado à polícia em Ipatinga. Ao ser recapturado, o foragido disse que veio trabalhar na cidade. Como é que você veio parar em Ipatinga? Trabalho, porque o meu tio tinha me chamado a trabalho. Até o meu advogado resolviu minha situação com o juiz, e quando ele resolvesse, eu ia voltar para o Rio de Janeiro de novo para terminar de pagar. Qual o que você cometeu lá? Porta, receptação e corrupção de menor. Ah, tá aí, você tinha que cumprir quanto tempo? Sete anos. E você ficou quanto tempo? Dois anos e três meses. E como é que eles chegaram até você? Dizem que denúncia. Mas como é que eles sabiam que era você? Não sei. É o velho Estado que fala, né? Parei a gente ter ouvido. Minha esposa estava do meu lado, eu falei, Filha, tranquila, se for eu ser preso, eu vou ser preso. Não rejei. Fui perdido na moral, fui abordado na moral. Quebrei o regime da tornozeleira, entendeu? Que era para eu ficar dentro de casa, que era só ter ficado no Rio de Janeiro. Aí arrebentou, eu fiquei com medo de se entregar e vim para cá. Isso que aconteceu, entendeu? O policial me falou que não tinha nenhum mandado de prisão contra mim, não só alegando desse negócio, entendeu? Que eu quebrei o regime. Durante a operação batida policial realizada na rua Aetir, no Ana Rita, em Timóteo, militares notaram dois suspeitos fumando um cigarro de maconha na entrada do beco. Percebendo a presença policial, os dois correram, sendo acompanhados pelos policiais que conseguiram abordar um dos autores, menor de 17 anos. Ele portava em uma das mãos um cigarro de maconha parcialmente consumido, R$ 40, celular, anéis e brinco. O infrator recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à delegacia. Repórter Adair Alves. Ao zumbi, ao zumbi! Ocorrências policiais. Oferecimento Claudinho Carnes. Rua Blumenau 181, Veneza 2. Belo Horizonte 341, Centro da Ipatinga e Diamantina 208, em frente à Caixa Econômica. Três, meia, dezessete, vinte e dois, oitenta e dois. Claudinho Carnes. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Então vem pra... Açougue do Claudinho. Higiene e qualidade nota mil. Carde nota carnes dos melhores frigoríficos do Brasil. Carne bovina, suína, avisa e carneiro. Pra atender o bem, pra atender o ano inteiro. Açougue do Claudinho. Blumenau 181, Veneza 3. Meia, dezessete, vinte e dois, oitenta e dois. Belo Horizonte 341, Diamantina, em frente à Caixa Econômica, no centro da Ipatinga. Agora vai levar uma saco gato!